Boa noite. Eu demorei a minha infância e adolescência para me descobrir negro. São palavras do nosso entrevistado dessa noite, que hoje é um ativista do movimento negro, com atuação nas comunidades quilombolas do Estado. É com ele, com José Carlos Rodrigues, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ele nasceu em Santa Maria, morou em Canoas, e hoje mora em Porto Alegre. Ele fez desenho arquitetônico por correspondência. E depois, arquitetura e urbanismo na Unicinos. O início nas atividades no movimento negro aconteceu com os agentes pastorais negros. Depois, Afro-Sul. E depois participou da fundação do Odomodê. Lá pelas tantas, ele fez o curso de formação de agentes para trabalhar com quilombos. participou da criação do IACOREQ, que é Instituto de Assessoria às Comunidades Rebanescentes dos Quilombos. Então, através do IACOREQ, ele começou incursões pelo interior, levando informação e cuidando da formação de agentes dentro dos quilombos. Ele participou da alfabetização dos quilombos, e hoje presta assessoria como arquiteto. Primeiro no programa Minha Casa Minha Vida. E hoje nesse projeto Olhos d'Água, que tu vai nos contar do que se trata. Além disso, ele teve participação nas atividades culturais. Lá no começo da história, dentro do grupo Kizomba, de teatro e dança. E atualmente dentro do projeto Sopapo Poético, que é um recital de poesia regada à música, com foco na cultura negra e no poeta Oliveira Silveira. Tudo bem, José Carlos Rodrigues? Tudo bem, tudo bem. Bom, esta ênfase neste poeta, este poeta é importante para ti, né? Por quê? É importante para nós negros no Estado, para nós negros no Brasil. Porque Oliveira Silveira, um gaúcho, professor, na década de 70, com o grupo Palmares, onde participava o Oliveira Silveira, o Antônio Cortes, a Antônia Carolina e outras pessoas, começaram a procurar um foco que não fosse o 13 de maio para caracterizar a nossa cultura negra. Ah, foram eles. E o trabalho continuou, pesquisa, muita pesquisa, e o 20 de novembro está aí hoje. Hoje nós devemos o 20, a consciência negra do Estado e brasileira, a esse grande mestre, esse grande poeta, né? Que juntamente com esses outros colegas que eu citei e outros, começaram essa pesquisa. Tanto é que no Brasil hoje tem vários municípios que o dia 20 é feriado. Esse projeto é da Esther Grossi, né? Quer dizer, foi levado para a Esther pelo Oliveira Silveira. Não tenho conhecimento disso. Esse eu não tenho conhecimento. Tenho conhecimento do grupo Palmares, né? Do grupo Palmares. Que foi essa, essa, eram os ativistas, né? Que pesquisaram, tinha os textos do Décio e Décio Freitas naquela época também. Como é que tu vives o 13 de maio? Passa. É um dia de reflexão, somente. Sim, mas é com dor ou com alegria? Hoje não tem nenhum, 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 eu digo hoje como adulto, né? Mas a época de infância era um peso para mim. Eu acho que para todo negro era um peso, né? Pois é, mas tu não te sabias negro. Como é que foi a tua infância, hein? A minha infância foi tranquila, uma família bem estruturada. Lá em Santa Maria? Em Santa Maria, família bem estruturada. Pai pedreiro, mãe lavadeira, né? A gente estudava no Romal, primeiro ano foi no colégio de Freiras, Nossa Senhora de Fátima, primeiro ano primário, depois segundo nós fomos para o colégio de padre, que era o Antônio Alves Ramos, se não me falo a memória, depois fomos para o ginásio, continuou na mesma escola. Nenhuma discriminação? Como que eu não notava, né? Naquela época a gente não notava. Eu fui sentir discriminação a primeira vez, que eu fui reconhecer agora, quando eu comecei a me dar conta que na minha formatura do ginásio, o pai saiu comigo pelo Brasil, em 1960 e pouco, se a gente era, né? A gente dava com os pais, hoje com 13 anos, quem vai ser os pais, os gris, eu quero mais saber. Mas nós fomos para as lojas no centro de Santa Maria para comprar o terno para a formatura do ginásio. E nós não conseguimos. Aí o pai trabalhava na casa de um cidadão que nós chamávamos de Turco Said. Hoje a gente sabe o que é Said, né? E o Turco Said levou o pai na mesma loja que eu já tinha passado e nós compramos o terno. Existia o terno. Existia o terno. Então, coisas simples assim, né? E depois tem os olhares, tem as frases, tem as piadas, tudo isso aí. Pois é, mas tu dizes que tu descobrisse negro depois, através da tua filha. O que aconteceu com a tua filha? O Descobris Negro é o seguinte, na medida que tu não faz parte da comunidade, não interage com a comunidade, tu vive uma vida, era só família, colégio, colégio, trabalho, família, não tinha interação. Escola de São Paulo de Santa Maria, eu nunca fui sair de lá com 20 anos, né? Então não fazia parte da minha cultura. Eu estava aculturado na realidade, né? A minha filha com 7, 8 anos começou a sentir, nós começamos a notar que ela estava com alguma rejeição à escola. Não vou dizer o nome da escola. Em Canoas ou em Porto Alegre? Porto Alegre, Porto Alegre. Não, porque eu vim para Porto Alegre em 70. A minha filha nasceu aqui em 77. E aí nós começamos a sentir isso, eu já estava quase no final da faculdade. Porque eu saí em 85, comecei tarde na faculdade, justamente em função dessas transições e o poder aquisitivo da família, a história toda. Tu fizesse na Unicino, isso que é caro, né? Fiz na Unicino, mas quando eu fiz na Unicino, eu já trabalhava com arquitetura. Eu vim em 70, fui trabalhar numa fábrica de balcões refrigerados, que estavam começando a surgir os supermercados naquela época. Casas Sendas no Rio, aqui tinha o Dinossul na Tristeza, aqueles balcões, nós participamos da fabricação daquele tempo. Aí tu pagavas a tua faculdade com esse trabalho. Aí dessa indústria, quando eu estava nessa indústria, eu comecei a fazer o curso de desenho arquitetônico por correspondência. Deve ser uma coisa difícil. Para vencer a timidez daquela história toda. No final, lá um ano, eu acho que eu respondesse, no outro ano eu fiz uma escola técnica aqui em Porto Alegre mesmo, no centro. O professor ficou sendo meu amigo, tudo, né? E em 74 eu pedi demissão dessa indústria. E fui, porque eu vi um anúncio no jornal, que estava precisando de desenho arquitetônico, eu criei coragem e fui. O escritório de arquitetura. O escritório de arquitetura. Era em cima do Cine Cacique, sala dos 800 e... Onde tinha o arquiteto Pedro Lourenço Costa Lunga, arquiteta Maria de Lourdes Rodrigues e arquiteta Lourdes Samarani. E eu peguei uma fase excelente que eles estavam terminando o plano do Caracol. Opa! Foi uma... Caiu, assim, uma sorte muito grande. Nesse escritório de arquitetura, eu acho que eu terminei, aí eu terminei o que me faltava no supletivo. Acho que eu fiz o supletivo Mauá, naquela época um desenho, não tinha hora para começar, não tinha hora para parar. Eu paguei o cursinho e aí que eu fui para a faculdade, pagando a faculdade, né? Todas as cadeiras ali, não. Esse escritório te pagava bem, hein? Eu trabalhava muito. Eu trabalhava muito também. E aí, quando tu terminaste a faculdade, ficaste trabalhando no escritório? Sim, aí já estava só... Nesse período houve uma alternância de profissionais no escritório. Ficou o Pedro Costa Lunga e o Romeu. E depois o Romeu saiu e entrou o Engenheiro de Mundo. Eles fizeram uma fusão e fizeram uma empresa de engenharia. Eu fiquei no escritório em 79 abril. Tu falaste no comecinho, fiz desenho por correspondência para vencer a timidez. Mas para um time, tu fizesse um trabalho bem. Sim, 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 sim. A realidade é timidez, realmente. Porque o meu negócio é ali, atrás das câmeras. Não, aqui. Pois é, mas de repente este movimento, por exemplo, na pastoral. Ah, sim, sim. Aí vem a autoestima. A gente cria a autoestima. Porque eu não vou dizer que durante a faculdade eu não sofri. Eu sofri preconceito, senti, vi. Mas a autoestima foi se levando aos poucos, na medida que a gente foi tomando conhecimento. Com essa movimentação dos pastorais, depois nós trabalhamos em Venonso Aires, na época do secretário aqui era o Roberto Apel, que tinha um projeto que levava alguns atores e bailarinos para o interior. Foi o Rubens Barbô e o Gato Larson para Venonso Aires. E nós já fazíamos um trabalho há um ano e pouco no Clube Nego, que é o Clube de Negros de Venonso Aires. Que naquela época ainda tinha separação. Essa aqui é a sova, essa aqui é o Nego, essa aqui... O Nego só entrava quando entrava a bateria da escola. Depois. Hoje tu fazes parte de alguma escola? Não, não faço. A minha interação no Carnaval, a minha integração no Carnaval foi no período em que a minha filha... As filhas, né? Porque eu tenho duas filhas, a Beatriz e a Bieta. Quando a Bieta fez... Participou do concurso de rainha no Carnaval de Porto Alegre. E ela se elegeu rainha pelo Bambas da Erogia, naquele ano, daquele samba inesquecível e referência para o Carnaval de Porto Alegre, do Jajá, que foi a festa do Batuque. E aí tu só foste aplaudir. Tu não entraste na escola? Não, não. Nossas atividades carnavalescas foram intensas nesse período porque a Prefeitura tinha um quadro de oficinas. Já estou misturando tudo, mas tudo é o mesmo caminho. Tudo bem, vamos lá. Oficinas para formar artesãos, para confecções de fantasias, as coisas assim. E como a Bieta era bem integrada com a ala de jovens, comissão de frente do Bamba, tinha o Jorge, Jorge que fazia, faz ainda os adereços para a cabeça, é uma excelente pessoa, excelente profissional, historiador. E o que nós fazíamos? Desse curso que a Prefeitura deu, que nós participamos, nós tínhamos um grupo de umas oito, dez pessoas, que nós saímos, vamos no barracão de qual escola hoje? A escola, sei lá, Unísio de API. Chegávamos lá, o que tem para fazer aqui? Então, envolvimos com o Carnaval, foi esse, essa participação. Além disso, nós tínhamos, nós estávamos integrados nessa época também no Grupo Afrosul. O Afrosul desfilava, e não sei se desfila ainda, mas continua desfilando, mas não tendo necessidade. Oito escolas numa noite, sete escolas numa noite, saia de uma e entrava na outra. Tu não ficaste contente com o Afrosul porque partiste para a criação de outro grupo, né? Não, não é questão de contente ou não. É que a vida vai nos moldando em algumas coisas, né? E a gente vai, tem que ir buscando espaço, né? O Afrosul, com a criação do Odomodê, criou uma outra dinâmica positiva. Como é que funcionava? Como é que chama o grupo Odomodê, né? Odomodê. Como é que funcionava? Odomodê, na realidade, vou dar um simples, um rápido resumo assim do Afrosul. O Afrosul é uma escola de dança, referência no Estado, né? Que tinha sede lá no Morro Santana, na época do governo, não sei qual é o governo agora. Sei que nós participamos de várias reuniões de orçamento participativo para a... Ligado à Prefeitura ou ligado ao Estado? A Prefeitura. Em função do espaço que tinha na Ipiranga, que era dos garotos da orgia, que era uma escola de samba lá do tempo do... Leleco Teles, Bedeu, esse pessoal todo, Pau Brasil, aquele grupo, pessoal que era aqui da, hoje, Quilombo, o Ariel da Baronesa, né? Praticamente eram os cabeças ali dos garotos. Então, nós participamos de várias, um ano inteiro de orçamento participativo para garantir o espaço, não só das escolas de samba, também com o clube de mães que tinha na época, associações com as concessões de uso da Prefeitura.